O possível irmão gêmeo perdido de nosso Sol pode ter causado a extinção dos dinossauros. Embora dizer isso pareça estranho, existem fortes evidências apoiando esta hipótese popular na astronomia, que propõe que cada estrela comece como um par binário ou um sistema de múltiplos pares. Se isso for verdade, então temos uma questão crítica para resolver. Será que o Sol também tem uma estrela gêmea? Uma resposta muito provável é sim. Isso porque o Sol não teria nascido sozinho, mas sim em uma ninhada com pelo menos um irmão. A busca pelo irmão gêmeo perdido do Sol tem sido realizada há décadas. Na década de 1980, astrônomos propuseram que o Sol tinha um irmão malvado e problemático, chamado Nêmesis, que passa pelo sistema solar a cada 26 a 27 milhões de anos. Sua turbulência gravitacional envia uma nuvem de fometas em nossa direção, e é possível que tenha sido ocupado por ter chutado um asteroide para a órbita da Terra, que eventualmente colidiu com o nosso planeta, desencadeando o quinto evento de extinção em massa. Levantamentos celestes realizados ao longo dos anos não encontraram vestígios de Nêmesis, mas estudos realizados nos últimos anos coletaram muitas evidências de que nosso Sol está longe de estar sozinho. Em 2017, pesquisadores mapearam as ondas de rádio que vazam de um denso casulo de poeira na constelação de Perseu. Essa nuvem de poeira fica há cerca de 600 anos-luz da Terra e contém um berçário de estrelas jovens. O objetivo principal desta pesquisa foi procurar as populações relativas de estrelas jovens solitárias e binárias de todas as separações na nuvem molecular. Para isso, a equipe executou uma série de modelos estatísticos envolvendo estrelas solitárias e binárias dentro da nuvem. A pesquisa incluiu estrelas com menos de meio milhão de anos, conhecidas como estrelas de classe 0, junto com estrelas da classe 1, que são um pouco mais velhas e têm entre 0,5 e 1 milhão de anos. Esses dados foram combinados com as informações disponíveis sobre as formas da nuvem circundante de poeira. Como resultado, os cientistas encontraram 45 estrelas solitárias, 19 sistemas binários e 5 sistemas com mais de 2 estrelas. Além disso, parecia que todas as estrelas semelhantes ao Sol se formaram como binários amplos inicialmente separados por 500 unidades astronômicas, ou cerca de 17 vezes a distância entre Netuno e o Sol. No entanto, as coisas mudaram nos primeiros milhões de anos da vida da estrela. Depois disso, os sistemas encolheram em um sistema binário real ou se separaram, possivelmente como aconteceu com o Sol e Nêmesis. Isso significa que Nêmesis provavelmente escapou e se misturou com outras estrelas em nossa região da Via Láctea. Portanto, mesmo que o Sol tenha um irmão gênio, certamente não é facilmente visível em nossa vizinhança galáctica. Ainda assim, esse encrenqueiro teórico é considerado uma das razões por trás do ciclo de extinções de 27 milhões de anos na Terra. Até o momento, apenas alguns potenciais irmãos solares foram encontrados. Um dos candidatos mais populares nesta busca é o HD 186302. É uma estrela de sequência principal do tipo G, um pouco maior que o Sol. A anã amarela foi descoberta em 2017, com a ajuda de dados astrométricos precisos coletados pelo Gaia. Para tornar as coisas mais emocionantes, o HD 186302 tem quase a mesma abundância química que o Sol. Além disso, tem cerca de 4,5 bilhões de anos, idade próxima do Sol. Isso é uma forte evidência de que é o irmão perdido há muito tempo do Sol, mas mais evidências são necessárias para confirmar. Alguns irmãos provavelmente estão lá fora, mas precisamos descobrir exatamente onde eles residem. Há bilhões de estrelas na Via Láctea espalhadas amplamente, o que torna a busca ainda mais complicada. Mesmo na década de 80, quando a hipótese de Nemesis surgiu, foi proposto que uma estrela anã vermelha está a 1,5 anos-luz de distância. Periodicamente, viaja pelos limites gelados exteriores de nosso sistema solar e agita o material com sua gravidade, jogando algumas rochas espaciais em nosso caminho. O local exato de nascimento do Sol é desconhecido, então cada irmão estelar identificado servirá como um caminho para desvendar o mistério do sistema solar. Se existe um irmão gêmeo do Sol, uma irmã gêmea da Terra pode estar orbitando-o. Isso eventualmente seria um salto gigante em nossa busca por vida extraterrestre. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Comente, deixe uma sugestão e, se você gosta deste conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao horizonte infinito. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao horizonte de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao horizonte de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas.